Enquanto a mensagem chega até minhas mãos, eu vou aproveitar para cumprimentar o senhor presidente da comissão, os senhores e senhoras deputados. O Espírito Santo é um estado atípico em que os jovens, alunos do professor Majéssica, que gostam de política e devem ficar impressionados, realizou-se uma convenção ontem do partido do deputado Edson Magalhães, em cuja convenção desse partido tem dois senadores e um governador, e um dos três compareceram na convenção. E ainda tem um senador, Ricardo Ferraz, que foi eleito vice-presidente nessa convenção do partido. Acho que uma boa, é justo, o senador Ricardo merece uma vice-presidência desse partido realmente. E nós que caminhamos na política do Espírito Santo há muito tempo, verificamos que o estado é completamente moderno e de compreensão política muito diversificada e nem sempre muito bem compreendida. Até porque a própria composição dessa casa mostra que nenhum grupo político do Espírito Santo detém força capaz de convencer o Capixaba de uma maneira absoluta e segura. Basta ver que aqui, nesta casa, diante de uma eleição em que disputou duas lideranças fortes, o governo do Estado, apenas um partido tem aqui quatro deputados de um mesmo partido. Isto mostra que o Capixaba tem no seu entendimento político o exemplo dessa falta de unidade política do Estado. E aí, deputado Edson Magalhães, é que me coube fazer esse registro de que um partido faz uma convenção estadual tendo dois senadores e um governador e nenhum dos três comparece da convenção e que isso contribui para que o eleitor fique cada vez mais confuso. E por isso que, na eleição passada, mandou para esta casa 17 partidos políticos, mostrando que os partidos do Espírito Santo não trabalham a função partidária, a fidelidade partidária na eleição, como força de união, de pensamento e até de convencimento. Nem nesta casa, tendo 17 partidos, às vezes você consegue discursar de tanta gente falando ao mesmo tempo, na ânsia de estar no microfone principal. E eu, por isso, vou falar até mais rápido, para poder dar tempo, porque como tem 17 partidos aqui, a gente percebe que nem todos prestam atenção no que se está falando na tribuna. Mas quero encaminhar o voto pela rejeição do veto, porque considero que é a proposta do deputado Hércules. Ela é também uma proposta que vem de encontro ao anseio da população. que não dá para perceber a causa do parecer da Procuradoria do Estado pelo veto. É muita má vontade com o Parlamento. É muita vontade de querer dominar o Estado e de dirigir a política do Estado. Porque aqui, no Espírito Santo, quem governa são as Procuradorias. Aqui, na Assembleia, é a Procuradoria da Assembleia que quer governar, quer fazer legislação. No Executivo, quem quer governar o Estado é a Procuradoria do Estado. E já houve um governo aqui no Espírito Santo que não conseguiu realizar projetos porque o processo vai para a Procuradoria do Estado e fica lá engavetado. Já houve uma época no governo passado que a Procuradoria fez um mutirão de desobediência ao governo. E isso é fruto de quê? Da legislação em que eles se protegem e se corporativam de uma maneira que, mesmo sem ter voto e sem ter poder dado pelo povo, eles conseguem governar. Quem já foi prefeito sabe disso que as Procuradorias municipais também tentam governar a prefeitura. E quando eles não querem que façam uma coisa que eles não concordam, eles botam o parecer pela inconstitucionalidade. E isso é como forma de querer governar, de querer ser superior àquele que foi escolhido pelo voto popular. Então eu entendo que essa matéria, senhor presidente, ela merece ser derrubada do veto porque ela não fere nenhuma inconstitucionalidade, ela não tem nenhuma inconstitucionalidade e ela não tem problema nenhum para o Estado absorver a ideia de um parlamentar pela quinta vez e que tem uma história política do Espírito Santo muito maior do que toda a Procuradoria Geral do Estado.